Olá, muito boa noite a todos vocês que estão entrando nessa live para poder assistir mais um bate-papo que tem o objetivo de levantar informações com altíssimo conceito e credibilidade para que nós possamos ajudar a amenizar os impactos do Covid-19 na hotelaria. E hoje a gente está recebendo a participação de Roberto Bertino, ele é CEO da Nobile e Hotéis. E a gente vai fazer um bate-papo daqui a pouco com ele para a gente poder falar a respeito da sala. E assim que espelhar aqui o celular, a gente já começa o bate-papo. Lembrando que o objetivo dessas lives é apresentar informações ao Bertino entrando. Como vai, Bertino? Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou me ouvindo super bem. E você? Eu não estou ouvindo você bem. Deixa eu só dar uma regulada aqui no telefone. Está ouvindo bem agora? Estou. Estou me ouvindo bem. Ah, tá. Agora eu estou ouvindo bem. Deu uma regulada aqui no celular. Bertino, antes que o pessoal já está entrando na sala, vamos fazer alguns conhecimentos. O objetivo dessa live é apresentar informações ao mercado com altíssimo conceito e credibilidade editorial. E isso é de extrema importância em tempos de pandemia de Covid-19, assim como forma de combater as fake news e para tomar decisões de negócios. Como principal revista do segmento hoteleiro no Brasil, temos esse compromisso com o setor e com nossos parceiros. E não esquecendo que amanhã, dia 2 de junho, também faremos uma live às 19 horas, dessa vez com Maria José Dantas. Ela é presidente da ABG, Associação Brasileira das Governantes Profissionais da Hotelaria. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa live, nosso bate-papo. Obrigado, vocês que estiverem assistindo, se depois quiser mandar perguntas, no final a gente procura passar para o Bertino. Bom, Bertino, vamos falar um pouquinho em relação à Noble. Explica para quem está nos assistindo o que é a Noble, quantos empreendimentos vocês possuem, o faturamento que vocês tiveram mais recente. Bem, primeiramente, Edgar, agradeço o convite, muito bom estar aqui com você. Você é um parceiro já de longa data, um amigo também, e parabéns pelo trabalho que a Revista Hotel vem desempenhando nesse momento. Primeiro, cumprimentar também a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e falar um pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo de experiências, novas experiências. Bem, Edgar, a Noble é uma empresa, ela foi fundada em 2008, ela completou agora em janeiro desse ano, 12 anos de trajetória, né? É uma empresa que hoje, atualmente, ela atua em três países, ela atua no Brasil, no Chile e no Paraguai, e já com negócios em curso também na Argentina e no Peru. Nós temos, atualmente, um pouco mais de 60 empreendimentos sobre nossa gestão, dentre eles empreendimentos hoteleiros, a parte hoteleira, os residenciais com serviços e alguns empreendimentos também de segunda residência, de alto padrão. A Noble hoje conta com um pouco mais de 11.700 quartos, temos no nosso time aproximadamente mais de 2.700 pessoas, e no ano passado finalizamos 2019 com faturamento acima de 320 milhões de reais. Ou seja, com esse potencial todo que vocês têm, como é que vocês receberam a notícia da pandemia do Covid-19, que foi feita pela OMS em meados do mês de março, e que providências iniciais vocês tomaram? Vocês chegaram a criar algum comitê de crise? Como é que vocês lidaram, no primeiro momento, com essa pandemia? O primeiro trimestre do ano, mais especificamente os meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos faturamento recorde, em comparação aos anos anteriores. Nós estávamos muito animados, Edgar, com tudo que estava acontecendo, o potencial que a gente tinha para explorar nos empreendimentos nesse ano, de área média crescendo, ocupação crescendo, era um cenário realmente animador. E quando foi em março, mais especificamente no dia 18, alguns rumores já vinham acontecendo desde janeiro, mas fevereiro, depois do carnaval, isso começou realmente a ser muito divulgado na mídia. No dia 18 foi a realidade, enfrentamos a realidade. E sabendo disso, e sabendo já do que estava acontecendo na Europa, a gente resolveu instituir um comitê de crise para enfrentamento do Covid. Esse comitê, ainda hoje, está estruturado e formado por 11 executivos com várias expertises multidisciplinares. Esse time, hoje, é quem toma as decisões na companhia, em relação a todo e qualquer aspecto, até porque no centro da crise está a Covid, em uma crise não só financeira, econômica, mas também humanitária, uma crise de saúde. E, para nós, foi um impacto muito grande. Eu acho que o maior impacto foi a imprevisibilidade das coisas, porque a gente não conseguia enxergar nada do que iria acontecer. E, naquele momento, nós resolvemos focar, primeiramente, nos nossos colaboradores, nos nossos hóspedes e nos nossos investidores, manter uma comunicação bem efetiva, clara, transparente, tentando diagnosticar a dimensão desse problema, analisando caixa quase que diariamente, para desenhar fluxos e criando alguns cenários de impacto na receita desse empreendimento, analisando as reservas financeiras. E, enfim, eu acho que a instituição do comitê nos deu uma bússola para que a gente, entre tentativas, erros e acertos, a gente acertasse mais do que errasse. Mas, o que eu repito, a imprevisibilidade é o que mais nos impactou. Na verdade, nenhum gênio estava vendo isso, que isso poderia acontecer, ninguém fez premonição. Ou seja, todo mundo ficou, pegou todo mundo de impacto e ninguém tinha previsibilidade nenhuma. Agora, me diz uma coisa, Bertinho. Em relação aos hotéis da Nobre, quantos hotéis vocês têm hoje, no momento, funcionando? Vocês têm alguns hotéis funcionando para atender profissionais da saúde? Quantos hotéis hoje vocês têm em operação? Edgar, basicamente, 78% dos hotéis suspenderam as suas operações. Alguns retomaram agora em maio, no final de maio, na segunda quinzena, e alguns outros estão agora sendo reabertos, estão retomando as suas operações. Mas, basicamente, isso foram 80% do nosso portfólio. Alguns outros, nós recebemos profissionais de saúde, alguns profissionais também embarcados, empresas que trabalham com exploração do petróleo, nós também fizemos uma parceria para receber esses hóspedes, em um período em que, quando eles desembarcam, ficam no hotel e depois eles vão, são hóspedes assintomáticos. E, no Chile, a gente teve uma situação que nós transformamos o nosso hotel de Santiago realmente para receber pacientes de COVID. Então, todo hotel está totalmente preenchido com pacientes de COVID. O nosso time recebeu um treinamento específico para atender, o que muito nos orgulha, porque a gente viu uma adesão maciça de todos os colaboradores a permanecerem trabalhando no hotel e ajudarem as vítimas da COVID. A gente está muito orgulhoso do nosso time do Chile. Em relação ao plano de expansão de vocês, Danoble, como é que você encontra o plano de expansão? Vocês tinham vários empreendimentos dentro do pipeline para ser aberto nesses próximos meses e início do ano que vem. Continua esse pipeline de plano de desenvolvimento de novos empreendimentos de vocês? Ou o COVID vai afetar? Não, o COVID vai afetar o cronograma. Você sabe que a hotelaria é um negócio de médio e longo prazo. Então, por mais que essa crise nos afete diretamente, mas nós sabemos que isso é uma questão apenas de postergar. Esses empreendedores, esses investidores, ou então as incorporadoras, elas estão revendo também, esperando o que vai acontecer com o mercado para, no momento adequado, retomar o cronograma de obras. As liberações também existem em muitas cidades que a construção civil foi impactada e não pode atuar. Então, nós estamos aguardando aí os próximos passos. Isso vai impactar no cronograma, como eu lhe disse. Mas continuam em curso. E, por incrível que pareça, nesses últimos três meses, nós assinamos dois contratos novos, que foi muito bom, nos alegrou bastante. E temos muitas negociações em curso. Mas, claro, com os empreendedores, repito, sendo muito cautelosos. E a gente também apoiando eles no que a gente puder apoiar. Em relação a Méris, Robertinho, qual foi o impacto? E aproveita e explica um pouquinho para quem está nos assistindo, o que é a Méris e como que a Méris atua no mercado. Tá bem. Como você sabe, o meu pai tinha um hotel. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Era um hotel independente. Nesse período, de lá para cá, trabalhei muitos anos na hotelaria independente. Depois, eu participei de uma rede hoteleira no Brasil. Depois, eu saí dessa empresa e fundei a Nobre. Como eu calcei esses sapatos de hoteleira independente, o que aconteceu é que eu sei quais são os pontos positivos e os pontos que merecem de serem potencializados na hotelaria independente. Eu não diria pontos fracos, porque eu acho que não são pontos fracos. São pontos a serem melhorados. E nós desenvolvemos a Méris exatamente para prover esses hoteleiros independentes de fortalezas e de vantagens competitivas que uma rede hoje dispõe. Então, nós agregamos tecnologia, agregamos um soft brand, uma marca para atuar em po-brand com esses hotéis. Nós entregamos, por exemplo, um GDS, com mais de 450 mil agentes de viagem no mundo. A Méris hoje é a única reseller da SEIBRI no Brasil, do GDS SEIBRI. Nós entregamos também manuais e padrões com procedimentos de governança, manutenção, recepção. Nós entregamos também toda a parte de suporte, um helpdesk, para que a gente possa tirar dúvidas, interagir mais com o hoteleiro independente, preservando a gestão do hoteleiro independente no negócio e nós participando ali como parceiros, prestando suporte estratégico e provendo ele com essas vantagens competitivas. Atrelado a isso, a gente entrega também, buscando melhorar o poder de compra desses hoteleiros, uma plataforma chamada Hotel Shop, onde ele pode entrar nessa plataforma, fazer cotações e fazer as compras do seu hotel, não comprando com um potencial de 80 a 100 quartos, mas comprando com a rede hoje, a Méris hoje tem mais de 200 hotéis no seu portfólio, mais 17 mil quartos. Ele compra junto com 17 mil quartos, então a gente empodera ele na hora de comprar, promovendo economias. Então, basicamente é isso, é unir, é diga, a força de uma rede com a versatilidade de um hoteleiro independente. Para isso que surgiu a Méris. E a Méris, ela vem crescendo, superou 200 hotéis, mais de 17 mil quartos e agora, todos os meses, continuamos a captação. Embora os hotéis estão praticamente suspensos e com movimento muito aquém do que é a normalidade, mas o nosso time vem convertendo hotéis mês a mês. Nós continuamos as prospecções e ainda fechando o negócio, o que muito nos alegra. Bertilo, tendo em vista que a hotelaria é independente, essa é de 32 mil hotéis, muitos desses hotéis é gestão familiar e muitos desses hotéis no momento possuem baixo liquidez de fluxo de caixa. Você vê nesse momento uma oportunidade para a Méris crescer? Porque vocês têm algo que o hoteleiro independente comum não tem, distribuição. Então, é uma oportunidade para a Méris crescer, alavancar ainda mais conversões? Como é que você analisa? Eu acredito que sim. Eu acho que toda crise traz uma oportunidade, não só para a Méris, mas também para os hoteleiros independentes. de ter na Méris um parceiro para ajudar ele nessa retomada. O que é que nós vamos entregar a esses parceiros? Além de toda essa expertise, tecnologia, GBS e toda a manualização da operação, nós vamos entregar também protocolos de higiene e de saúde, que o nosso time trabalhou agora incansavelmente quase 50 dias criando esses protocolos para serem aplicados na rede nobre. E nós também criamos uma versão desses protocolos para os hoteleiros independentes. Agora, no futuro próximo, nós vamos fazer uma live com todos esses mais de 200 hotéis para passar esses protocolos com quatro executivos nossos, cada um de uma área, prestando informações, compartilhando conhecimentos, entregando para o hoteleiro independente todo esse, digamos, esse cabedal de conhecimento que foi construído nesse período agora de pandemia. fora isso, nós também fechamos um acordo com o fundo de investimentos, onde nós vamos analisar, obviamente, cada caso um caso, mas nós vamos analisar a necessidade de capital, de fluxo de caixa para a retomada desses hoteleiros independentes. Não vai servir apenas para os hotéis da rede, que estão dentro da rede, mas também para os hotéis que tiverem interesse de participarem, de se associarem à rede de hotéis independentes, que é a MERS. Dentro desse aspecto, eu acho que vale a pena citar um ponto que isso me preocupa muito. Na semana passada, nós recebemos alguns avisos de operadores, agências de viagem, informando que nós só iríamos receber os hoteleiros o faturamento a parte entre 90 e 120 dias e alguns com 60 dias. Agora, imagine você, meu prazo médio de recebimento nos hotéis de pagamento, quer dizer, desculpe, é de 20 a 30 dias. Como é que o hoteleiro vai sair de uma crise como essa, sem precedentes, com caixa muito baixa ou talvez sem caixa. E você ainda, quando faturar, receber com 120 dias, considerando que entre 30 e 40% da sua receita é oriunda de faturamento, você vai ter que... Eu vou dar um exemplo prático, não até o seu, que fature 200 mil reais, vamos lá, 60 mil do seu faturamento, da sua receita entra através de faturamento. Se você vai receber com 120 dias, você vai ter que dispor de um capital de giro aproximado de 180 mil reais para entrar, para se habilitar a faturar para essas empresas. Agora, imagine um momento delicado como esse, como é que você vai pagar o padeiro, a lavanderia, como é que você vai pagar a sua folha, a energia, a água com um PMPR, um prazo médio de pagamento de 20 a 30 dias. Ou seja, você inviabiliza o negócio hoteleiro no Brasil. Eu acho que precisa existir um diálogo entre operadores, agências de viagem, hoteleiros, para que a gente possa arrumar soluções que todos possam sair dessa crise em mãos dadas. E não já começando a retomada com uma notícia dessa que, ao meu entendimento, ela é desanimadora. É muito desanimadora. Sim. Inclusive, Bertino, pegando um gancho que você está falando, na semana passada, o presidente Alfredo Lopes da BH do Rio de Janeiro convocou os principais OTAs do Brasil para a reunião para poder debater em relação ao que eles estão cobrando, o que estão fazendo no momento. Você sabe que, às vezes, alguns OTAs chegam a cobrar 30% sobre o valor da reserva. Ou seja, ele é um sócio seu somente no lucro. Só que as OTAs recusaram a fazer reunião com a BH do Rio de Janeiro, que, segundo eles, a reunião deveria ser pontual. Ou seja, cada hotel teria uma reunião, cada hotel teria uma tratativa. Como é que você enxerga isso? Essas OTAs que faturam bilhões, tipo o booking da vida, o decolar da vida, nesse momento crítico que a hotelaria necessita de um apoio, o cara pedir 90 dias para poder pagar a diária. Olha, esse assunto de OTA é um assunto um pouco... É complexo, né? Complexo em dois sentidos. principalmente, o que eu enxergo. Eles investem muito em tecnologia e muito em marketing. E os hoteleiros, o que fizeram nos últimos tempos? Eles pararam de investir em marketing, ou seja, reduziram muito o nível de investimento em marketing e entregaram seus inventários para essas OTAs. O que as OTAs fazem? Com os investimentos em marketing, em tecnologia, que são de capital intenso, obviamente, isso tem uma conta de retorno. Então, essas comissões, à medida que a venda foi aumentando, a relevância deles foi aumentando, eles foram aumentando as comissões. Eu só acho que o pleito é justo, eu acho que é um momento, como eu falo, a cadeia produtiva precisa se unir, se aliar para que a gente possa sair dessa crise juntos. E aí, cada um dá a sua cota parte de um esforço dentro dessa aliança. Agora, imagine você, você está lá com o OTAs. O hóspede vai entrar no seu hotel e vai pagar em cartão de crédito, você recebe com 30 dias. Aí, os parceiros de agência de viagem, operadores e abracortes vão dizer que vai pagar você em 60, 90 ou 120 dias, você vai correr para onde? Você vai correr para o OTAs. Então, eu só vejo um fortalecimento, digamos, da OTAs, nesse momento. É um tema muito delicado, eu vejo que os hoteleiros já eram desanimados, muitas vezes, em gastar dinheiro com marketing, marketing digital, que tudo isso é um ambiente novo, as pessoas estão se inteirando da tecnologia. Então, você veja, esse é o dilema. É bem aquele dito popular que diz se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente está nesse meio do caminho, nessa encruzilhada e precisamos arrumar soluções para isso, tanto com os operadores, abracorpos e agências de viagem, como também com as OTAs. Agora, cada um entrega o inventário que acha que deve entregar para a OTA. Na Nobre, por exemplo, nós temos um porcentual que é 22% da nossa demanda hoje é oriunda de OTAs. Os outros 78% nós diversificamos entre agências de viagem, que são nossos parceiros, abracorpos, operadoras e assim vai. Mas é um tema muito complexo e requer muito diálogo. Com certeza. Falando em relação às soluções que vocês do Grupo Nobre oferecem para o mercado, vocês também têm uma plataforma que é o Telshop. E como aqui na live tem bastantes fornecedores assistindo, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação à plataforma o Telshop e nesse momento acho que é uma ferramenta muito adequada para se unir e qual a perspectiva de crescimento da Telshop nos próximos meses e anos? Quando eu trabalhava com meu pai, num hotel independente, ele sempre dizia assim, meu filho, o segredo de uma boa venda é uma boa compra. Só que a gente comprava sozinho, quando você é independente, você compra para o seu hotel e aí cada um tem a sua forma de negociar e o seu poder de negociação. Mas quem compra mais, compra mais barato, compra em melhores condições, com mais prazo ou então com preços melhores ou com a qualidade melhor e hoje a Telshop foi desenhada exatamente para isso, para prover o hoteleiro independente de maior poder de compra, para ele comprar melhor. Se ele compra melhor, ele gasta menos e a lucratividade, o bot online dele cresce. Então, nós investimos bastante em tecnologia, é uma plataforma de e-commerce, ela não é, desculpa, um marketplace, ela não é um e-commerce, nós não vendemos dentro da plataforma, nós apenas fazemos as plantações para o hoteleiro, o hoteleiro tem lá dentro dessa plataforma mais de 500 fornecedores com mais de 5 mil itens homologados, catalogados, desde uma colherinha de chá até um forno combinado, um sistema de exaustão de cozinha, então, câmara fria, a gente vende tudo dentro dessa plataforma e com variados fornecedores que nós avaliamos e homologamos previamente. Então, o que é que acontece? Ao entrar na plataforma, você tem esse leque de fornecedores, de opções, faz a sua compra, faz a sua cotação, elege o fornecedor que você quer comprar e ali sim, a partir desse momento, o fornecedor, ele interage diretamente com o hotel. Com isso, nós garantimos uma lisura no processo de cotação, porque você não tem preferências entre os fornecedores, você tem a garantia de ter uma vasta e ampla oferta de itens e produtos e compra com segurança, com a garantia de que você vai receber aquele produto. Então, é uma plataforma que é um sucesso, vem gerando muita economia, muita satisfação aos nossos hotéis afiliados. Falando um pouco em relação agora ao governo, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a medida provisória 936. Para quem não conhece a medida provisória 936, é que permite a redução de jornada de salário dos trabalhadores para combater o desemprego frente à pandemia do Covid-19. Isso foi suficiente, Hubertino, para poder amenizar um pouco os impactos do Covid-19 e a Nobles chegou a usar a medida provisória 936, alguma medida provisória? Sim, eu acho que amenizou um pouco, sim, não foi a solução que a gente esperava, nem o que a gente precisa. A cada dia a gente percebe que vai demandar um esforço a mais do governo. Eu não vejo outro ator que possa catalisar soluções com maior poder econômico do que o Estado nesse momento. Então, é fundamental que o governo faça realmente a sua parte, invista, injete dinheiro na economia, ajude o empresário, não só o hoteleiro, mas também ajude toda a cadeia do turismo que é responsável hoje por 8,1%. Toda a riqueza gerada no Brasil é da nossa indústria, indústria que pouco polui, conhecida como indústria sem chaminés. E eu acho que a gente tem as MPs, a discussão, nós usamos praticamente todas, só não usamos a 936 quando o acordo da convenção coletiva com os sindicatos a depender das cidades era mais vantajoso ao colaborador. Então, a gente aplicava a convenção coletiva do sindicato. Por quê? Para evitar risco jurídico no futuro. Então, se você ia pela 936 e aí a convenção coletiva ela te dava uma outra configuração que beneficiava mais ao colaborador você pode dar margem à demanda trabalhista no futuro. Então, nós fizemos uso sim de todas as MPs, inclusive fizemos uso também da portaria 139, que é uma portaria que postergou os impostos federais, PIS, COFIN, enfim. Então, a gente fez uso sim de tudo e aliviou bastante. Eu não vou dizer que não, mas aliviou bastante. Mesmo fazendo uso dessas medidas provisórias, você chegou a ter demissões em relação a colaboradores e aí é o seguinte, os colaboradores que estão em casa aguardando retornar as atividades, como fazer para motivá-los e treinar-los, qualificá-los para o novo normal que vai surgir após a COVID-19? Nós sim fizemos desligamentos com muita dor no coração, inclusive esses desligamentos foram realizados com acompanhamento do nosso RH. Particularmente, eu liguei para vários dos nossos colaboradores para agradecê-los, dizer que as portas estavam abertas, que na retomada nós iríamos nos reencontrar, é isso que nós desejamos, mas momentos difíceis requerem decisões difíceis e essas decisões tiveram que ser tomadas. Alguns hotéis reduziram quadros em até 60%, outros hotéis diminuíram menos, 18%, 20%, mas houve cortes. E fora os cortes, nós também, como já dito, na MP936, nós utilizamos de alguns suspensão ou redução de jornada de trabalho, reduzindo a metade o valor de salário e é assim nós seguimos com essa situação de cortes e suspensão e tudo mais. Nós, aqui na Nobre, a gente está pensando em três pês. Primeiro, são as pessoas. Nós colocamos as pessoas no centro estratégico da companhia e sem as pessoas nós não fazemos nada. Então, as pessoas, é a razão de existir da nossa empresa, uma empresa de prestação de serviço. Então, nós focamos nas pessoas. Primeiro, pensar na segurança delas. Segundo, na manutenção delas, do emprego. E terceiro, fazer com que elas se sintam bem e engajadas naquilo que nós nos propusemos nesse período para enfrentamento da pandemia. imagine você, eu e o Edgar trabalhando na mesma empresa. O Edgar sai da empresa e eu fico na empresa. A minha responsabilidade enquanto colaborador que não perdi meu emprego, meu colega, é porque eu fui escolhido pela empresa para continuar nela. Então, essa é a contrapartida que a gente espera dos nossos colaboradores. Por outro lado, nós aqui, corporativamente falando, aderimos ao home office. Não fazia sentido você ficar com a estrutura de um escritório como nós tínhamos, vazio. Então, nós aderimos ao home office até dezembro desse ano, até com medida de austeridade, de redução de custos. Reduzimos a nossa estrutura para um escritório com estrutura menor, onde você mantém lá alguns colaboradores que o home office não se aplica, então a gente manteve essas pessoas trabalhando lá e demos a ela toda a estrutura e o acompanhamento para que eles possam ter uma experiência de home office positiva, tanto para as suas vidas profissionais e também pessoal. Mas a gente percebeu e vem tendo esses feedbacks, adverte, que eles estão muito bem, inclusive estão confortáveis de estarem em casa nesse momento, se sentem mais seguros. Sim. Você tocou num ponto em relação ao home office que vocês estão fazendo, vocês estão enxugando alguns custos operacionais. Como enxugar custos operacionais sem depois lograr a qualidade do serviço prestado? o que você acha que é custo que de repente pode cortar e custo que realmente não pode cortar? Um exemplo, nesse momento, acho que treinamento para os colaboradores é uma coisa muito importante que tem alguns hotelistas achando que é custo. Não, é investimento. Como é que você analisa esse fator cortar custo e ter competitividade? Quando nós recebemos a pandemia, a notícia, a primeira coisa que a gente fez é gente, vamos focar no quê? Vamos focar naquilo que a gente pode controlar nesse momento. Isso se chama custo. Então, nós chamamos fornecedores, conversamos, dialogamos com eles, fizemos composição de contratos, ajustamentos, porque a gente também não quer sacrificar o nosso fornecedor e lá no final da pandemia você sai e o seu parceiro não sai junto com você. Então, você vai sofrer. Então, a gente está muito preocupado com a cadeia nesse momento, cadeia produtiva. Mas nós fizemos uma série de ajustes a nível de contratos e custos e despesas, porque custo está muito ligado à operação. Despesas já são aqueles valores fixos, enfim, e tudo mais. Então, nesse aspecto, a gente fez uma boa gestão de custos nesse sentido. economia, a gente vai ter que funcionar de uma forma diferente. O que é que na Nobre a gente fez? Nós estamos reduzindo nas pontas os custos e centralizando. Nós criamos, por exemplo, vou te dar só um exemplo, Edgar, nós criamos uma central de serviço compartilhada da área de controladoria. Então, principalmente nos hotéis econômicos, eu estou trabalhando e fazendo toda a parte de fechamento, de acompanhamento, processamento de folha, é tudo centralizado. então, com isso, eu consegui reduzir o custo nas pontas e cada um pagando um pouco ao CSC, a gente viabiliza uma redução do custo expressiva, chegando quase a 50% do que era o meu custo administrativo anteriormente. Nossa, é apresentativo, muito inteligente. Eu acho que na vida, um homem em suas circunstâncias, as circunstâncias agora são difíceis, a gente tem que se moldar a elas, agora concordo plenamente com você. um hóspede se chegar no hotel, ele não tiver a sensação de segurança, já que aquele hotel realmente está preocupado com a higienização, com os protocolos, aí realmente é uma economia burra, no meu entendimento, você vai perder a credibilidade, sua reputação e o hóspede. E aí tem aquele famoso fator, Bertino, o seguinte, alguns especialistas defendem que após a Covid-19, a retomada dos hotéis, provavelmente, para poder dar satisfação ao investidor, para poder ter rentabilidade, provavelmente, as diárias devem ter uma queda acentuada e alguns falam até em guerra tarifária. E agora eu te pergunto o seguinte, em razão disso, o custo do hotel vai aumentar, porque o hotel vai ter que colocar álcool gel, máscara, protocolos, procedimentos, muitas coisas que não existiam antes nessa tarifa vão existir agora. Se essa tarifa vai reduzir, como é que o hotel passa a ser competitivo? Eu acho que essa questão da diária média, você ouve falar muito que vai ter guerra tarifária. Eu prefiro olhar para trás, vamos observar o que aconteceu de 2005 para cá. De 2005 para cá, você tinha uma diária média que cresceu praticamente, eu diria, 100%. Você tinha uma diária média de R$130,00 em 2005, isso são dados, não sou eu que estou dizendo, são dados da Jornal do Laçada, tem lá. De 2005 até 2013, eu vou até tirar o ano da Copa, porque o ano da Copa já os médios cresceram por causa do evento. Então, você pega de 2005 até 2013, você teve um aumento de um pouco mais de 100% na diária média e uma inflação de 48% no período. Em 2005, você convive comigo ali, estava no início do governo Lula, a economia vinha dando sinais de recuperação e tudo mais e chegamos em 2013, 2014. Em 2015, nós começamos a descer a ladeira em nível de diária média. A diária média caiu 27% de 2015 para 2018, que foi um ano fechado, que é o estudo da Jornal do Novo vai sair agora só em agosto desse ano, relativo a 2019. Então, você vê uma queda de 2015 para cá, de 27%. E a inflação aumentou 48%. Ou seja, aquilo que nós ganhamos de 2005 até 2013, nós perdemos de 2015 até 2018. Agora, o pior não é isso. O pior é que em 2018, você tem uma diária média menor do que a diária média de 2012. E de lá para cá, de 2012 para 2018, a inflação foi de 28%. Então, a gente vê o seguinte, mesmo com as crises, a gente não viu uma queda de diária média num espaço de 15 anos, de 2005 para 2020, a diária média só caiu 3 anos. Em 12 anos, ela cresceu. Então, dizer que vai ter uma guerra tarifária, obviamente, a gente vive oferta e demanda, mas a gente tem que entender que depende muito de cada mercado, depende muito de... Então, generalizar e dizer que vai ter uma guerra tarifária, isso para mim parece mais terrorismo do que propriamente ciência. A gente tem que analisar os números e cada um desenvolver a sua estratégia. mas eu não acredito que vai cair a diária média. Vai cair a ocupação, obviamente. Diária média, eu não acredito. Vamos falar um pouquinho, Roberto, o seguinte, todo mundo fala agora que o pós-covid, o óspero, ainda muito mais exigente em relação à limpeza, à higienização. Ele quer saber quando ele vai colocar aquela mão na maçaneta da porta, se aquela maçaneta foi limpa, se o talher foi higienizado. Então, aí eu te pergunto o seguinte, quais são os protocolos que vocês nobres estão tomando em relação aos procedimentos para garantir a saúde e a segurança tanto do hóspede assim como dos colaboradores de vocês? Como eu te falei, foram quase 50 dias que o nosso time estruturou esse protocolo. Eles já foram divulgados agora, em maio. Nós estamos na fase de treinamentos e implantação. A implantação é necessária para a segunda etapa, porque uma coisa é você criar o protocolo, sempre com a referência da OMS, da Anvisa, do Ministério da Saúde. Todo nosso protocolo tem essa referência. Depois da aplicação do protocolo, vem a etapa de certificação, que nós também fechamos um acordo com uma empresa, está em vias de fato agora de assinatura de contrato, que vai nos certificar para atestar que os nossos protocolos estão implantados efetivamente nesse hotel. São esses mesmos protocolos que nós vamos compartilhar com a Mery, os hotéis independentes. Então, Edgar, se você ver toda a parte na cartilha que nós desenvolvemos para o nosso colaborador, a gente vai atuar na comunicação, tanto dentro do apartamento como folheteria, itens de amêndices que vão ser amêndices agora diferenciados, o check-in e check-out são procedimentos também que vão evitar o mínimo de contato possível. Toda a comunicação na pré-reserva e também no pré-check-in vai ser comunicado ao hóspede. Então, existe uma série aí de processos dentro daqueles três teios que eu te falei, pessoas, produto e processo. Então, as pessoas foram conscientizadas para trabalhar dentro, em conformidade com os novos protocolos, os produtos estão sendo adequados para que possa atender esse novo normal como você falou, não só a nível de apartamento, mas também a nível de restaurante, mas a nível de beck, a gente está, por exemplo, nos resorts que nós operamos, nós estamos trabalhando muito também a parte de beck para que os pontos de venda, o fluxo operacional atenda a essa necessidade da nova proposta, digamos, de alimentos e bebidas, exemplo. Então, tudo sofreu, tudo isso está sofrendo uma série de adaptações e ajustes que eu acho que no meu entendimento vem para atender e garantir essa segurança ao nosso hóspede. Mudando um pouco de assunto, o governo federal tem liberado algumas linhas de crédito e o grupo G8 que reúne algumas entidades, que seria o FOB, a Resorte Brasil e a BH, está dizendo que essas linhas de crédito não estão chegando na ponta. Como é que você analisa isso? Existe linha de crédito realmente disponível no mercado? É fácil obter? Não está chegando? É burocracia? Excesso de garantias? Como é que você analisa essas linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas no mercado? Nós analisamos muito aquela MP 963 do Fungitur, do recurso daqueles 5 bilhões que foram anunciados. Olhe bem, nós estamos falando de mais ou menos uns 15 dias que foi amplamente divulgado esse recurso do Fungitur. Até agora, eu desconheço qualquer viabilidade de operação para a rede hoteleira. eu acho que é complexo a forma de viabilizar o crédito. Ela é confusa, as garantias elas inviabilizam. Então, é como sempre, no Brasil você libera a verba. A verba está liberada, 5 bilhões de reais. Mas, para fazer essa verba virar efetivamente uma operação de crédito, você passa por bancos privados, porque o governo nesse momento entregou isso para os bancos privados. Os bancos privados estão receosos também de dar o crédito, porque ao final do dia eles ficam com a garantia. E, ao mesmo tempo, o Fungitur mesmo dizendo que o governo vai dar a garantia, o governo não está conseguindo fazer com que isso se efetive. Então, o dinheiro não chegou na ponta, está frustrando muita gente. E, às vezes, eu fico perguntando, o hoteleiro precisa, mas o guia do turismo precisa, o pessoal do receptivo precisa, todo mundo precisa desse recurso. Eu acho que vai frustrar mais do que atender. Mudando um pouco também de assunto em relação às férias escolares de junho, praticamente está comprometida aqui em São Paulo, que é o principal mercado emissor de turismo para o Brasil, assim como alguns feriados foram antecipados. Por exemplo, Corpus Christi, Revolução de 1932, Dia da Consciência Negra, entre outros. Como é que você pode refletir em relação à hotelaria? Porque a gente sabe que, geralmente, nesses feriados, onde a hotelaria consegue ter uma taxa de ocupação alta. O calendário escolar mudou, como você falou também, isso impacta muito os resorts e os hotéis de lazer. A demanda corporativa vai depender da atividade econômica e da retomada. Aí nós vamos enxergar como é que a atividade, o segmento corporativo vai reagir. Mas eu acho que impacta, assim, essa antecipação. Não sei se você se recorda, mas esse ano a gente tinha uma expectativa muito elevada de muitos feriados e os hotéis aí iam faturar muito, bastante, os resorts, principalmente. Muitos feriados na segunda-feira. Isso. Então, assim, foi uma frustração muito grande e um impacto inevitável em todas essas antecipações de feriados. Na correnteza, do outro lado da correnteza, você vê o Japão incentivando as pessoas a viajarem e o governo financiando crédito para o povo viajar e, na Itália, o governo italiano deu a sexta-feira para os italianos já viajarem na quinta para incentivar o turismo interno. Então, você veja que a gente ainda está aquém daquilo que pode ser feito. Mas eu tenho fé que o consenso vai prevalecer e a gente tem que encontrar essas alternativas para o Brasil também. Como é que você analisa, Bertino, o novo turista pós-Covid-19? Alguns especialistas dizem que, no primeiro momento, esse turismo vai ser o turismo rodoviário, ou seja, a pessoa que estiver com um destino próximo a 500 quilômetros da residência dele. Você acredita também que, nesse primeiro momento, o turismo doméstico será beneficiado? E aí, também, a gente tem o fator dólar. Dólar quase cinco e pouco. Vai ter muito turismo no Brasil. Como é que você analisa isso? Eu acho que os destinos que têm melhor estrutura rodoviária vão se dar melhor nessa retomada. Eles vão sair melhor do que aqueles que demandam muito de malha aérea. Nós já ouvimos alguns CEOs de companhias aéreas que já externaram que vão começar com uma capacidade operacional muito inferior à que eles tinham antes da pandemia e gradativamente aumentando. até porque viajar vai ser algo diferente a partir de agora. Então, por exemplo, destinos de sol e mar que dependem muito do Nordeste, que dependem muito da região Centro-Oeste, Sudeste, Sul, vão sofrer, porque esse mercado emissor vai viajar menos. Então, ele vai depender mais do turismo regional do Nordeste em si. agora você pega um resort que nós temos em Olímpia. Por exemplo, lá nós temos o interior de São Paulo inteiro com boa estrutura rodoviária e que vai facilmente as pessoas. Pega um carro, vai até Olímpia, só hospeda no resort, fica, usufrui, depois volta para casa. Então, esses hotéis que estão mais perto desses centros dos emissores com maior poder aquisitivo, inclusive, com melhor estrutura rodoviária, vão sofrer menos. O turismo, sol e mar, que dependem mais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vão sofrer mais. A gente ainda tem praticamente 18 minutos nesse bate-papo. Eu vou abrir agora algumas perguntas. A primeira que eu vou te fazer é o seguinte, quem está fazendo é a arquiteta Ana Bartira, ela está te perguntando o seguinte, qual o número mínimo de apartamentos que interessa para a Noble? Vocês pegam em hotéis tipo com 10 UHs? Não, hotéis de 10 UHs a gente geralmente analisa, claro, qual é o perfil daquele empreendimento a gente prefere colocar na plataforma da Meris, na SoftBrand. Por quê? Vou explicar. Um hotel com 10 apartamentos, mesmo que ele seja um hotel boutique com elevado valor de diária média, não se justifica você agregar um modus operandi de uma operadora. Fica muito pesado para o dono do hotel e inviabiliza. E parceria boa que tem ganha-ganha, então a gente prefere ajudar ele e potencializar o negócio para eles através da Meris. Uma pergunta que nós estamos recebendo aqui da Dani Tambasco, ela está perguntando o seguinte, alguma abertura para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, não, nesse momento não. Nós estamos analisando uma possível conversão, mas não tem nada assinado ou tratado nesse momento. deixa eu ver aqui, são várias perguntas que estão chegando, uma é do Francisco Santos, nosso amigo em comum. Após a pandemia, a Nobile vai manter a mesma política às hotéis? Olha, eu acho que nada vai ser igual como era antes, a gente vai ter que analisar hotel por hotel, ver a segmentação daquele hotel, qual a estratégia para aquele hotel a nível de segmentação, e aí sim definir quais os parâmetros, quais o share de demanda que a gente vai requerer para cada unidade. Mas as hotéis vão continuar sendo um parceiro nosso e a gente vai continuar trabalhando com eles. Mas eu acredito, repito, esse assunto é tão sério que se a gente começar a ter que faturar para 90, 120 dias, o hotéis vai explodir, porque as pessoas vão preferir receber com 30 dias do que receber com 90 ou 120. O B2C vai aumentar muito através das hotéis. Outra pergunta que nós estamos recebendo aqui é do Ricardo Pérez, ele está perguntando o seguinte, a hotelaria como um todo foi afetada, mas a hotelaria independente está com fluxo de caixa baixo. Qual seria a saída desse hotelier para se posicionar no mercado? Olha, eu vou dizer, eu acho que todo mundo está com caixa baixo. Quando você vê um grande player global dizer que tem milhões de dólares ou euros ou não sei o que, é a empresa que tem, não é o caixa do hotel. Por mais que ele seja gerido por uma rede hoteleira, mas o caixa de todos os empreendimentos independente de serem um hoteleiro ou hotelaria independente ou serem de rede estão passando pela mesma dificuldade. O que eu acho na saída, você tem que entender o seguinte, nada substitui no meu entendimento o olho do dono. O olho do dono é o olho do dono. Então, se ele está controlando os custos do seu hotel, sendo um hoteleiro independente, já respondendo a pergunta dele, ele está com os custos controlados, eu acho que esse é o momento do hoteleiro independente procurar um parceiro para ajudar ele a comprar melhor, a vender melhor o empreendimento dele com custo sendo gerado naquilo que o parceiro agrega, não em custos fixos. Porque arrumar uma rede hoteleira para trazer para dentro do hotel nesse momento tem que ser uma atitude muito bem pensada, muito analisada, porque rede hoteleira não faz milagre. Ela pode te ajudar e potencializar, mas milagre ninguém faz. Eu seria injusto aqui de falar que a rede hoteleira é a solução. Tem que ser muito bem analisada. Sim. Outra pergunta que nós estamos recebendo aqui da Michelle Santos, ela está perguntando para você o seguinte, investir em um departamento de qualidade agora nesse momento seria importante? Muito. Eu acho que qualidade de processos é fundamental num momento crítico que a gente vai estar enfrentando e vai enfrentar. Agora, imagina você, você sabe o quão sensível é o hóspede, o cliente, quando ele vai em uma OTA ou ele vai em um TripAdvisor, ele vai ver a reputação daquele hotel ou no reclame aqui. Imagina ele encontra lá uma série de reclamações de higiene, problemas, imagina, a sua reputação online vai cair assustadoramente e a gente sabe que a diária média vai junto, porque aí você tem que ser mais agressivo no preço para poder atrair o hóspede, né? Então, é fundamental qualidade de processo. O FOB soltou recentemente uma pesquisa que ele fez com várias redes hoteleiras que, segundo o FOB, 85% dos hotéis que suspenderam as operações em razão do Covid-19 volta à normalidade até o final do mês de julho. Em relação à Nobile, Itaia Més, quando é que vocês prevêem 100% de todas as operações voltar à normalidade? É o que a gente percebeu. Essa é uma pergunta da Abracor, tá? Tá. Eu percebi que os hoteleiros independentes, eles mantiveram mais os hotéis abertos do que as redes hoteleiras, acompanhando principalmente os relatórios do FOB, que nós participamos lá passando informações nossas, né? E que é, vale ressaltar, a qualidade do relatório e as informações foram muito importantes para nortear nossas decisões. O que eu percebo é que, quando as pessoas dizem, voltar à normalidade, eu não vejo a gente voltar à normalidade em setembro ou outubro. A gente está chegando próximo ainda do pico da pandemia. O mês de julho vai ser um mês terrível no fluxo de caixa das empresas. Nós começamos em 18 de março a pandemia. Em abril, os hotéis já caíram a 8%, 7%, 10% da receita que tiveram em abril do ano passado. Em maio, isso afundou ainda mais. Em junho, a tendência é se manter esse cenário. E quem reabrir, vai reabrir, talvez, ainda sofrendo, porque não vai ter uma ocupação expressiva que justifique o pagamento. Tem muitos hotéis, inclusive, que vão abrir e acredito que vão repensar e vão fechar novamente, fechar, suspender as operações novamente. O impacto brutal vai ser em julho. Tanto é que o mercado está esperando, principalmente o mercado de ações, está esperando o fechamento do segundo trimestre. Quando começarem a publicar os balanços das empresas de capital aberto em julho, relativo ao segundo trimestre do ano, vai ser um pandemônio, que aí a gente vai visualizar qual foi o impacto real dessa pandemia. Vou falar em impacto, a gente ainda tem espaço para mais algumas perguntas. Está chegando várias perguntas em comum e seria o break-even, o ponto de equilíbrio. O que você acha que seria um ponto de equilíbrio? é que cada hotel tem uma operação, cada bandeira de repente tem um custo operacional. Mas qual seria mais ou menos um ponto de equilíbrio para falar, bom, o hotel está conseguindo fazer com que as despesas bata, como é que você analisa o break-even? Olha, como você bem falou, depende muito da categoria do hotel, número de quartos, tudo isso. O que eu acho, tudo mudou, as pessoas cortaram muito na carne, todo mundo ficou craque em custo, a gente está aí vivendo um momento diferente. Eu costumo dizer para a minha equipe, olha, quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai sair com faturamento menor, mais endividado, porque se você parar para pensar, Edgar, hoje o que nós estamos fazendo é simplesmente adiando pagamentos de contas. Quando você pega os impostos e faz uso do MP, você joga para frente aquele endividamento. então dizer que todo mundo vai sair dessa pandemia em colume não é realidade. O que nós estamos fazendo é aumentando o endividamento das empresas, elastecendo o prazo para pagamento e nós vamos sofrer esses impactos entre dois, três anos à frente e olhe lá. Então, o que eu acho que as pessoas têm que entender é que o break-even agora é pagar as suas contas, sejam elas quais sejam, dar um indicador aqui, eu poderia ser leviando, porque a realidade de um hotel independente, de repente, ele coloca o filho na recepção, a mulher vai tomar conta da governança, o dono do hotel ele vai para o caixa, o outro filho vai vender o hotel, vai trabalhar na área de vendas, então, tudo isso se adapta, então, não dá para prever um break-even para dar um número agora para você. Eu acho que isso varia muito. agora, em condições normais, um break-even, a depender da categoria, varia de 30%, 40%, a depender, mas são tempos anormais. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós estamos recebendo também uma pergunta aqui de um amigo como o nosso, Gessé Rezende, existe algumas redes internacionais que operam no Brasil, que eles têm acordos globais, os players globais, muitas vezes eles compram o produto em relação a acordos globais. como é que a Nobla analisa a compra dos produtos dos fornecedores hoteleiros? Olha, eu acho que a gente tem que procurar a melhor relação custo-benefício. Uma coisa que me preocupa muito quando você compra de fora ou quando você traz produtos de fora é a questão do desembaraço da burocracia, dos problemas que a gente sabe que muitas vezes acontecem nos portos, nas portas de entrada no país. eu acho que o Brasil ainda é um país que tem que comprar da indústria nacional. A indústria nacional é qualificada, tem capacidade de entregar, capacidade de execução e a gente tem percebido e vou dizer, já fiz várias análises com a China, inclusive, para tentar colocar dentro da hotel shop fornecedores de outros países. É muito complicado. A logística é uma operação arriscada, complicada e com muita burocracia. Então, a indústria nacional ainda é mais vantajosa de se comprar. Finalizando aqui as perguntas, a gente já está estourando nossa live, a pergunta é da pousada Viveira Lavita. A autoestação pode ser uma luz no fim do túnel? Como é que você analisa a autoestação? Olha, eu acho que a nossa preocupação a partir de agora é tentar chegar lá na autoestação. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses cenas dos próximos capítulos. A autoestação já vem dando sinais. A gente tem muitas reservas já para Réveillon. Isso é um bom sinal. As pessoas... Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos viver novos tempos, mas não vai mudar muita coisa, não. A gente tem que ter cuidado com inovação e mudançismo, sabe? As pessoas têm uma mania de querer mudar tudo, reinventar tudo. Não dá. Não é assim. Isso vai voltar à normalidade, espero que o mais rápido possível, mas os impactos da economia a gente ainda vai sofrer bastante aí no período. Mas tem que ter fé, tem que ter resiliência, lembrar dos parceiros, dar as mãos para todo mundo sair dessa junto. Quem quiser sair dessa sozinho ao preço de sacrificar os demais, não vai conseguir sair. E para poder finalizar de forma sucinta, considerações finais em relação para a gente poder finalizar esse bate-papo? Bem, considerações finais. eu acho assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, tem me ajudado bastante. Os dias aqui são bem intensos e bem longos. Eu acho que quando você tem um time engajado e que está junto com você e está lhe apoiando, as coisas começam a acontecer. Tem que ter muita fé, muita serenidade. Eu acho que a gente tem que começar a saber dizer não também e conversar muito, dialogar bastante com os fornecedores. A Nobre é uma empresa que vem extremamente participativa e aberta a tudo e a todos. Nós repactuamos todos, todos os nossos acordos. Nós tínhamos empréstimos com bancos, repactuamos todos eles porque a Nobre é uma empresa que alavancou para poder crescer. E a gente tem encontrado um acolhimento, sabe, Edgar? Isso tem me deixado muito mais esperançoso. Eu acredito que a gente vai sair dessa sim. Alguns colegas ou algumas empresas talvez não consigam. A Nobre pode ser uma delas. eu não descarto essa possibilidade. Vejo com muita humildade esse momento que a gente está passando. Mas uma coisa é possível dizer. A gente está trabalhando muito para sair disso e vencer. Esse é o nosso objetivo principal. Sobreviver. Depois de sobreviver a gente pensa em crescer e perpetuar. Mas agora a regra é sobreviver. Ok. Lembrando, Albertino, que o objetivo dessas lives que a gente fez com você já fez alguns outros CEOs, presidente de redes e de entidades é apresentar informações ao mercado com altíssimo conceito e credibilidade editorial. Isso é de extrema importância em termos de Covid-19 assim como forma de combater as fake news e para tomar decisões de negócio. Como principal revista segmento do hotel no Brasil temos esse compromisso com o setor e com nossos parceiros. E amanhã grava aí dia 2 de junho às 19h da nossa live com a Maria José Dantas ela é presidente da ABG Associação Brasileira dos Governantes Profissionais da Hotelaria e ela vai falar em relação aos novos protocolos de limpeza e higienização. A todos vocês que estiveram assistindo essa live a gente teve em torno de em média 100 pessoas assistindo nosso muito obrigado se cuidem muito obrigado Bertino por ter nos honrado com essa verdadeira aula muito obrigado se cuida Obrigado você também grande abraço a todos Valeu Obrigado